A gente vai falar agora sobre a BR-386 e várias situações que a gente tem acompanhado em relação às obras de duplicação, tanto em Lajado, Marques de Souza, Estrela, acessos que foram fechados, viadutos que foram construídos, que estão sendo construídos, que atrasaram, a duplicação que não está no prazo, mas tem uma questão específica aí, especialmente falando sobre acessos ao bairro Centenário, bairro Larias e mediações, que foi marcada uma audiência pública para a próxima quarta-feira, dia 17 de julho, no Ministério Público Estadual, aqui a sede em Lajado, para tratar sobre essas obras, especialmente no município de Lajado, mas também aproveitando para tratar sobre Marques de Souza, onde o prefeito já foi para Brasília, já teve muitos encontros, tem até o Ministério Público Federal, que está analisando e pediu até o cancelamento da cobrança nas praças de pedágio, é uma outra pauta, mas tem muitas coisas sendo tratadas a respeito da BR-386. Essa audiência pública vai contar com a CCR, com o DENIT, o Ministério Público, e também com as pessoas que quiserem participar, lideranças, muitas lideranças aqui, desses bairros especificamente, têm se debruçado e têm feito movimentações para ter melhores condições nesses pontos. João Pedro Togni é o promotor aqui da Comarca de Lajado, que está conosco, já tinha marcado essa audiência pública lá para o dia 7 de maio, mas aí foi logo depois daquela enchente, aquela tragédia que a gente viveu e por isso teve que ser remarcada. Nos dê um panorama, João Pedro, sobre aquilo que está acontecendo, sobre o porquê dessa audiência pública, o que vai ser discutido. Bem-vindo aqui à Rádio Independente, bom dia. Muito obrigado, bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes. Sim, o Ministério Público foi demandado em março deste ano, a partir de um atendimento por moradores dos bairros Centenário, Olarias, esses bairros que são localizados no sentido capital interior após o trevo da RS-130 até as mediações do posto da Polícia Rodoviária Federal, no sentido de que há dificuldades de deslocamentos e acessos aos bairros. O Ministério Público, a partir desse atendimento, designou uma audiência pública com a CCR com a finalidade de debater, de expor a concessionária as dificuldades e as sugestões dos moradores para a busca de soluções. Essa audiência pública, inicialmente designada para 7 de maio, por conta da tragédia climática, não se realizou, mas foi redesignada, então, para o dia 17 de julho, às 14h. Para a solenidade, espera-se a presença da CCR, já confirmada, do DENIT, do Ministério Público Federal e do próprio Ministério Público Estadual, que presidirá a solenidade, no sentido de conversar com concessionária, com órgãos de trânsito e analisar a possibilidade, para a população ter uma melhor compreensão daquilo que é realizado na BR-386, porque é uma rodovia que corta o município de Lajado, corta o Vale do Taquari e impacta diretamente na vida das pessoas. Então, existe essa preocupação do Ministério Público Estadual de buscar uma solução mais rápida para essas dificuldades que as pessoas vêm vivenciando. Tanto o CCR quanto o DENIT, claro que já sabem da pauta, já sabem do que vai ser tratado. Já foi passado mais detalhamentos? Ou justamente essa audiência é para isso, para passar os detalhamentos e as solicitações individuais e, ao mesmo tempo, que acabam beneficiando a todos ali que circulam? O expediente é público, então todas as pessoas têm acesso, inclusive a CCR e o próprio DENIT. Tão logo designada a audiência, a primeira audiência ainda em maio, a CCR pediu acesso e cópia integral do expediente, então já foi fornecido, a CCR tem conhecimento. Então eles já chegam preparados. O que se tem da experiência é que as concessionárias de serviço público têm seus campos de decisão, o seu poder decisório distante dos locais em que as obras são realizadas. E, por vezes, algumas demandas e algumas necessidades da comunidade local sequer chegam ao conhecimento dessas pessoas. O próprio DENIT é importante que participe porque é com quem a CCR mantém contrato, com quem a CCR é fiscalizada ou por quem a CCR é fiscalizada e, eventual mudança, precisa também de autorização do DENIT. Então a ideia da audiência pública é proporcionar que todos esses atores, todos esses protagonistas das obras da BR-386 estejam presentes, estejam no mesmo ambiente e possam ouvir da comunidade quais são as dificuldades vivenciadas para que, então, se apontem soluções viáveis. O que seriam essas soluções viáveis? Aquilo que pode ser trazido à pauta ou, daqui a pouco, pode ser feito até pela CCR e pelo DENIT, daquilo que a comunidade já tem procurado o Ministério Público. Porque se fala muito da dificuldade de acesso, que as pessoas têm que fazer uma volta maior, que a CCR diz que é para segurança e a gente entende isso também para fechar o número de acessos para essas rodovias, para não ter tanta possibilidade de acidentes, mas tem o lado das comunidades. Teve um viaduto ali que demorou bastante para ser inaugurado nas mediações da Florestal Alimentos também e que agora, sim, está tendo a passagem de veículos. O que pode mudar, na prática, promotor João Pedro Togni, com essa audiência pública? O que pode mudar e o que se espera é que a CCR e o DENIT tenham conhecimento dessas pretensões da comunidade? Porque, no entender do Ministério Público, muitos polaitos sequer chegam ao conhecimento da CCR e do próprio DENIT. De fato, é uma rodovia de grande fluxo, então não é viável, é impossível que se abram acessos em todas as ruas. Mas também parece inadequado que as pessoas tenham que fazer grandes trajetos, parece antieconômico que as pessoas tenham que fazer grandes trajetos para ingressar nos seus bairros, para ingressar nas suas residências. Então, o que o Ministério Público busca, e volto a dizer, é viabilizar um diálogo que até então não acontece. As pessoas não conseguem conversar com a CCR e a CCR também não consegue ouvir essas pessoas. O Ministério Público busca proporcionar um diálogo, uma interlocução entre CCR, entre DENIT e entre comunidade, justamente para que as pessoas apontem, indiquem suas necessidades, suas reclamações, e a CCR e o DENIT explicitem às pessoas aquilo que é possível fazer e o que não é possível fazer, o motivo pelo qual. Uma resposta a isso, as solicitações da comunidade e o que o DENIT e a CCR considerarem viável de se fazer. Será que já deve acontecer nesse encontro, ao teu ver, ou talvez não? Espera-se que sim. O motivo pela designação de uma audiência pública com uma sincronia de pautas de agendas com órgãos públicos e concessionárias visa justamente que as pessoas que possam explicitar à comunidade aquilo que é viável fazer se façam presentes. Então, o que se almeja justamente na solenidade é que as pessoas, a comunidade, as lideranças locais, chefes de poder executivo e legislativo que foram convidados a participar, tragam essas demandas, tragam todas as suas reclamações para que se possa fazer um contraponto por parte de CCR e DENIT. O encontro vai funcionar sim. Então, as pessoas vão poder manifestar ali as suas solicitações. Perfeitamente. É uma audiência pública. As pessoas normalmente se inscrevem para falar, pedem para falar. É uma inscrição informal. As pessoas levantam a mão, pedem a palavra. O promotor de justiça preside a solenidade, concede a palavra, concede a voz e assim por diante. Depois passa-se a concessionária, o órgão público e, ao final, se faz um resumo, um fecho daquilo que foi encaminhado como solução. E aí, em termos de alguma determinação, isso caberia ao Ministério Público Federal, por ser uma rodovia federal, ou não pode ser encaminhado, ou deveremos ter outras audiências para voltar a discutir o assunto? Porque eu imagino que a CCR e o DENIT não vão aceitar simplesmente, olha, vocês têm que abrir aqui um acesso e eles vão dizer, ok, nós vamos fazer, porque muitas das demandas eles até têm conhecimento. Como é que funciona o processo dali para frente? Por parte do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal não cabem determinações. O Ministério Público, tanto estadual quanto federal, não é um órgão jurisdicional, isto é, não é o Poder Judiciário. A quem cabe determinar que se faça algo ou se deixe de fazer é o Poder Judiciário. O Ministério Público cabe induzir políticas públicas, induzir soluções, e é isso que se pretende criar na audiência pública. E aí aquilo que não for viável encaminhar como solução servirá como encaminhamento ao próprio Ministério Público Federal que se entender cabível poderá judicializar. Daí o Ministério Público Federal poderia mover uma ação. Poderia mover uma ação se entendida cabível pelo Ministério Público Federal. E a, vamos dizer assim, o juíza, essas pessoas não participam. Essa audiência pública não é para a justiça participar também. Não, o Poder Judiciário ainda não é parte integrante. É um expediente extrajudicial que foi instaurado a partir do atendimento. Foram coletados dados de acidentes de trânsito, de eventos que aconteceram na rodovia desde o início das duplicações. E a partir disso, se pretende sensibilizar a concessionária e o denite acerca da importância de se buscar alguma solução. O que nós temos de números? Tem esses levantamentos de acidentes? Temos. São números bastante elevados, mas agora não disponho deles aqui. Eu concedi outra entrevista antes da audiência de maio que foram expostos esses números. Foram coletados diretamente com a Polícia Rodoviária Federal. São números bastante assustadores desse trecho que vai da RS-130 até Marques de Souza de acidentes de trânsito. Até como esclarecimento, daqui a pouco, para quem está acompanhando, essa audiência especificamente é esse tema. É o que vai ser tratado. Porque daqui a pouco as pessoas estão acompanhando. Ah, eu também tenho uma demanda para a CCR, eu também vou lá apresentar. Não é o caso. Nesse caso, ela é específica para esse trecho que a gente está falando. Há uma dificuldade em se reunir em uma audiência pública concessionária e denite. Tanto é que, ao que se sabe, já foram envidadas, já foram realizadas tentativas para a realização de audiências similares por outros órgãos em que a CCR não compareceu ou o denite não compareceu e que resultaram frustradas. Então, diante dessa dificuldade de pauta, ainda que se tenha como objetivo principal buscar uma solução para esse trecho que é composto a partir da RS-130, demandas que eventualmente surgirem ou outras demandas que estão em tramitação no Ministério Público, como a situação dos acessos de Marques de Souza, poderão sim ser tratados dentro da audiência pública. Pois é, você fala da RS-130 até Marques de Souza. São os 20 quilômetros que já eram para estar concluídos, inclusive, não estão concluídos. A CCR trabalha com 92% dessa obra finalizada. E Marques de Souza, promotor João Pedro Togno, o que a gente pode falar daquele acesso quando o prefeito já foi para Brasília, já teve reunião com o denite e ali a cada chuva um pouco mais forte tem o acesso que fica prejudicado, que fica debaixo d'água, literalmente. Isso também cabe ao Ministério Público? Poderá ser abordado nessa audiência pública e algum outro encaminhamento? Deverá ser abordado. No próprio despacho que designou a audiência pública, isso foi apontado que sim, que esse aspecto, esse ponto, esse expediente específico que trata de Marques de Souza, sim, será objeto da audiência pública. E tem uma ação do Ministério Público Federal, que dias atrás pedia a suspensão da cobrança nas praças de pedágio da BR-386, todas as praças, por conta desses problemas. E aí, em princípio, a Justiça entendeu que não. Perfeito. E é justamente por isso que se busca uma composição antes da judicialização. A compreensão minha, a judicialização, deve ser a última ferramenta a ser lançada. Antes, nós precisamos buscar uma solução consensual que viabilize e que se atendam possibilidades de concessionária e órgão de trânsito em necessidades da comunidade. Talvez seria mais fácil simplesmente encaminhar esse atendimento que eu fiz lá em março ao Ministério Público Federal e simplesmente lavar minhas mãos, dizer, não é minha atribuição, não é a atribuição da promotoria de justiça de Lajado resolver esse problema. Mas, eu moro em Lajado, eu converso com pessoas de Lajado, eu sei o que a minha comunidade sente pela prestação de um serviço deficitário. E por isso, eu tenho essa preocupação em buscar uma solução. O que você destacaria hoje como os principais problemas? Será que é possível apontar daquilo que o Ministério Público já viu até aqui? Falar-se agora há pouco da questão do número elevado de acidentes, até de mortes que tivemos por ali, prejuízos que a comunidade local ali ou desses bairros estão tendo, mas o que o Ministério Público já conseguiu detectar e que poderia ser solucionado? Acredito que o principal problema seja os acessos e dentro dessa ideia dos acessos, aquilo que foi criado e já está estruturado, há enormes críticas por parte dos moradores e das pessoas que fazem efetivo uso desses acessos diariamente. As pessoas reclamam dos cruzamentos na pista, as pessoas reclamam da necessidade das travessias, as pessoas reclamam de que não há viabilidade para veículos de maior porte fazer contornos. então os problemas são inúmeros. Nós tivemos inundações em áreas lindeiras, áreas nas margens da BR-386, na Rua Donga de Menezes e reclamam uma solução, reclamam uma atenção, é uma das principais rodovias do estado do Rio Grande do Sul, corta o Rio Grande do Sul de Porto Alegre até o norte do estado, até Iraí. Então é necessário sim para o fluxo, para que as riquezas do estado sejam transportadas, que as pessoas continuem com as suas vidas com segurança e com qualidade que se tenha uma resposta, que se busque alguma solução. Em geral, audiências como essas têm resultado positivo para a comunidade ou depende de cada caso? A gente espera que sim, claro. Espera-se que sim, se não houvesse otimismo. Aí volto a repetir, se eu me sentisse impotente de buscar alguma solução, simplesmente lavaria minhas mãos e mandaria aquele primeiro atendimento de março formalizado ao Ministério Público Federal. Da minha experiência profissional, sim, as audiências públicas costumam trazer frutos, nem que seja para que a comunidade seja vista, seja conhecida e tenha suas reclamações de certa forma percebidas pelos prestadores de serviço. Alguns ajustes são realizados, alguns pontos evoluem. Seria muito antecipado, seria uma futurologia dizer aquilo que vai se avançar e o que não vai se avançar. Mas não faltarão esforços para que alguma solução seja alcançada. E prever algum prazo também para um desfecho, alguma resolução sobre esse caso também é muito precipitado. A própria audiência pública deverá indicar prazos para soluções viáveis. normalmente na audiência pública após o apontamento de uma solução se define um prazo para que ele seja concretizado. E você tem uma ideia de que seria esse prazo? Ricardo, normalmente os prazos com os quais eu trabalho são prazos factíveis, prazos viáveis. Não adianta eu estabelecer um prazo de cinco dias para se fazer uma rodovia federal, que isso não vai acontecer. Por isso que se faz uma audiência, por isso que se tenta um consenso. Se questiona, por exemplo, a concessionária, qual é o prazo que se entende necessário e viável para resolver o problema. Se esse prazo apontado for extremamente dilatado, se trabalha em uma próxima etapa, mas dentro da próxima audiência, no sentido de sensibilizar que o prazo é excessivo e se ajusta um prazo menor. Mas essas definições partirão da própria solenidade. Você citou um ponto interessante que é a donga de Menezes. A gente estava falando muito mais de acessos, de dificuldades, de acidentes, mas tem a questão das inundações e aqui próximo à sede do Grupo Independente, em frente à Fruc, volta e meia também tem problemas e muitas pessoas falam que as obras da duplicação da BR-Ruto Meia que geraram esses alagamentos que não aconteciam antes aqui na frente da Fruc, até agora de uma forma emergencial, talvez, a paulatina foi resolvida. Não tem mais tido tantos problemas, mas lá na donga de Menezes é constante. Cada chuva mais forte é um problema. Isso também é um assunto que vai ser abordado, a questão das obras e os efeitos dela para o escoamento da água. Exatamente, porque aí torno a dizer, nada como a própria comunidade para saber dos problemas que vivencia. A comunidade inserida lá nas adjacências da donga de Menezes nos diz que isso nunca aconteceu antes das obras. Então, nós precisamos entender o que acontece, nós precisamos de um compromisso da concessionária para que faça pelo menos um estudo para indicar o que há e quais são as soluções viáveis para que não torne a ocorrer. São demandas que precisam ser conhecidas pela concessionária, volto a dizer, pelo DENIT para que se tenha uma solução, porque se esses pontos não chegarem ao conhecimento da concessionária, isso não vai jamais ser resolvido. Quem motivou a audiência pública foi a comunidade local. Foi a própria comunidade local. Associação de Moradores, representantes da Associação de Moradores, sim. Desses bairros, do Olaria Centenário. O bairro Centenário buscou atendimento da promotoria, foram atingidos e suscitaram uma série de problemas. Imagina quantas pessoas que poderão participar dessa audiência? Provavelmente as lideranças de cada bairro, mas eu não tenho o número exato, não. A gente está falando de Lajada Marques, mas o Rogério Leca aqui pela nossa live diz, Colinas, Linha São José e Estrela gastam mais de 10 quilômetros para fazer um retorno da BR-386. Mais uma demanda que chega, mas é uma questão de contornos maiores. Em Estrela, a gente viu até ser construído um viaduto. Está sendo construído um viaduto, sendo finalizado, porque também foi fechado o acesso para uma comunidade que deu até protestos, queimaram pneus. Exato. Há algumas limitações de atuação e o Ministério Público, assim como o Poder Judiciário, se organiza dentro de limites territoriais que se chamam comarcas. A comarca de Lajado não atende Estrela, não atende Colinas, então não há como se avançar nesse aspecto. Teria que ser Ministério Público de Estrela. Ministério Público de Estrela, Ministério Público Federal. A Lajado atende Marques de Souza, por isso esse é um objeto que foi incluído no expediente. Está certo. Mais algum recado, promotor? Acredito que seja isso. as pessoas estão convidadas a participar e o Ministério Público segue a disposição da comunidade lajadense para aquilo que for necessário. Quarta-feira, então, dia 17 de julho, às duas da tarde. Perfeito. no Ministério Público em Lajado. Exatamente. Está certo. Muito obrigada. Conversamos com o promotor João Pedro Togni sobre essa situação da 386, desse trecho, e que terá essa audiência pública no dia 17 de julho. Movimento importante, a comunidade se mobilizando, pedindo auxílio para o Ministério Público, tanto federal, nesse caso estadual, é que está promovendo essa audiência pública, e esperamos mesmo a presença da CCR, da NIT, das autoridades, para tratar desse assunto que é tão importante. É fundamental termos duplicação, termos obras, termos viadutos, sim, mas tem que se olhar para o lado da comunidade, como disse o promotor, um elevado número de acidentes nesse trecho, e aí já gera uma preocupação a mais. É para ter segurança, e não para ter insegurança, essas obras. Então, é importante a audiência pública que a Rádio Independente vai estar acompanhando também na próxima quarta-feira.